Ô, meu irmão, é o seguinte, agora o Curitiba tem técnico, né, a verdade é isso mesmo, né, tá dentro da guia, né, baita apresentação, nós vamos ver aqui, o que você achou do novo técnico Curitiba português? Isso, o grande português, ó, ó, Vitor Pereira, né, a verdade é essa, ó, bravo, é insano, né, não é igual o Silvio, fica pra mim. Bom, é isso aí, ó, o novo técnico do Corinthians, você põe aqui, o que você achou, vai ser o maior português da história do futebol brasileiro? O primeiro português do futebol brasileiro, não tem muito frio, é só um tempo, né, olha só, bacana, campeão chinês, campeão na super troca chinesa. Vitor Pereira, e aí, o que você acha, conhece o trabalho dele, não conhece, pra muitos ele vai superar aí, Jorge Jesus e o Bel Ferreira como técnico do Corinthians. O que você acha? Responda pra gente, seus peregrilos!